Olá, pessoal querido do YouTube! Então, estou aqui nessa noite, fazendo um vídeo rápido, não sei se conseguirei gravar ele por muito tempo, porque meu celular está com problema de memória. E então, normalmente quando acontece isso, às vezes o vídeo para. Se acontecer, eu peço desculpas aí a todos, tá? Mas eu, então, estou aqui nessa noite de domingo. Quero desejar a todos vocês uma linda e abençoada semana. Já deixo o like de vocês aí, antes que caia um vídeo, né? O like é bastante importante para o nosso canal. E às vezes as pessoas acabam esquecendo do like. Se você está de passagem e caiu nesse vídeo, já deixa o like aí. E se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, para podermos aí sempre estar em contato e vocês possam estar acompanhando aqui as novidades nos Estados Unidos, da América. Sim, sou brasileira e resido nos Estados Unidos, da América. Resido na Flórida, no sul dos Estados Unidos, na região entre Miami e Hollywood. Tem Hollywood por aqui também, tá? É uma cidadezinha conhecida pelas praias, né? Hollywood, ela é bastante frequentada aqui pelos turistas. E eu moro a sete quilômetros da praia de Hollywood. Bem, mas hoje a conversa não é sobre Hollywood, tá? Porque Hollywood também é um sucesso de praia. É bonita a praia de Hollywood, é uma praia bem familiar. Em outros vídeos aí tem registros da praia de Hollywood. Mas hoje a estrela da noite aqui é uma flor maravilhosa que vocês conhecem ela aí no Brasil. Brasil, o show é dela hoje, tá? Então é a nossa flor de maio. Aqui estamos em dezembro e temos a flor de maio que vocês conhecem aí no Brasil. Em plena floração, ela é um espetáculo. Essa planta aqui eu já tenho por mais de quatro anos. Foi presente de uma amiga. Eu tenho ela na minha varanda, como ela está dando o show dela de floração. A flor de maio, como vocês conhecem aí no Brasil, é uma espécie de suculenta. Ela é uma flor de fácil cultivo, não necessita de muitos cuidados, mas como ela é da família das suculentas, ela necessita de certos cuidados na hora de colocar água. Excesso de água ela não suporta. Então se é época de chuvas assim, eu tenho a minha na minha varanda, tá? Porque se ela recebe muito excesso de água, esse vaso dela também, ele não tem assim muita drenagem. Então eu molho ela, mas não com muito excesso de água. E tenho ela na varanda para que ela não receba muita água das chuvas, né? Porque ela é uma espécie de cactos também. Então ela é a família das suculentas. Aqui nos Estados Unidos ela se chama Christmas cactus, ou seja, cactus de Natal. Porque como ela é uma planta que floresce no outono, então ela recebe o nome de Christmas cactus, porque muitas delas aqui florescem na época do Natal. E a planta que está em segundo lugar mais vendida no Natal, a primeira dela está a poncieta, né? Que é aquela flor de Natal vermelha, né? E em segundo lugar está o Christmas cactus. Então é a flor mais vendida nessa época também. Depois da flor de Natal, é o cactus de Natal. Ela é o cactus de Natal aqui. Como eu já falei para vocês, ela é uma flor de outono, né? Aqui ela floresceu aqui no inverno já, tá? No finalzinho de outono para inverno, ela floresceu, né? Porque nós recém começamos aqui o inverno, né? No dia 21 de dezembro. Nossa estação de inverno. Mas aqui a terra é quente, tá? Flórida é quente, então elas gostam, as plantas gostam de florescer por aqui. Flórida, né? Lembra flor e é. O nome Flórida significa floração, flores. Flórida, então, está relacionado à floração e flores. Isso aqui eu quis compartilhar com vocês, assim, rapidamente. Se caso o vídeo cai, né? Porque ultimamente minha memória está curta aqui no celular. Não é só no celular, às vezes eu esqueço. Eu me distraio e esqueço certas coisas também, mas isso faz parte com quem tem muitos compromissos, né? Às vezes eu estou falando o assunto, já pulo para o outro. Se eu me distraio um pouquinho, eu pulo, tá? Mas a memória do meu celular está falhando, isso já faz bastante tempo. Então, eu já não tenho feito mais vídeos, mas hoje ela está aqui rendendo. Eu até agradeço ao meu celular, que hoje está registrando aqui nossas flores lindas. Nossas flores aqui, ó. As flores de outono. No Brasil, ela leva o nome de flor de maio, né? Flor de maio porque ela floresce no outono. A estação do outono, o mês de maio, né? O mês que mais ela floresce no Brasil é em maio. E aqui, o mês que ela mais floresce é o mês de dezembro. Por isso, ela leva o nome de cactus de natal. Em inglês, se diz Christmas cactus. É a nossa preciosa flor de maio. Se vocês não têm e conhecem alguém que tem essa plantinha aí no Brasil, vocês podem pedirem aí uma mudinha, tá? Ela é de fácil propagação. Qualquer galinha desses, depois da floração, se colocar no solo, ela enraíza e se transforma numa nova mudinha. Eu já até doei, sabe? Mudas dessas aqui. Para algumas amigas. Só tem essa cor. Nunca comprei, né? Porque foi presente de uma amiga. A maioria das minhas plantas, eu recebi de presente. E fiz mudas também. Ganhei mudinhas, né? Fiz propagação. Mas eu gostaria de, no futuro, ter mais cores dela. Porque quem é apaixonado por plantas sempre quer uma cor diferente, né? Essa aqui é popular, né? A cor dessa aqui é bastante popular. Mas a flor de maio, né? O cactos de natal, ele tem diferentes colorações. Eu já vi no mercado de flores, assim, laranjado, branco, rosinha bem claro. É, rosa mais escuro. E até uma cor, assim, avermelhado, tá? Então, não existe uma grande variação aí de cores do cactos de natal ou da flor de maio. Era isso, então, que eu tinha para compartilhar com vocês. Porque quando essas belezuras aqui estão em floração, né? A gente tem que aproveitar. Porque elas não duram muito tempo, muitos dias, não. Então, sempre é bom, né? Registrar. As flores são muito delicadas. E a minha tartaruga, ela também come esse tipo de flor. Que é uma flor, assim, bem delicada, né? Minha tartaruga gosta de flor de maio. Acho que amanhã eu vou dar umas florzinhas para ela aí, ó. Que tem umas que já estão no final da floração. Porque elas duram somente, são efêminas, duram alguns dias somente, né? Somente alguns dias. Essa minha tartaruga adora flores macias como essa. Então, ela come a flor. Apesar que aqui estamos no inverno, tem dias que ela não sai. Mas eu coloco comida para ela. Debaixo da casinha onde ela está dormindo. Porque no inverno, às vezes, tem dias que esfria um pouquinho e ela não sai. Mais uma curiosidade, tá? A tartaruga come esse tipo de flor. Ela gosta. São umas flores de cactos, né? Ela come essa flor. Da dama da noite também. Elas são como as flores de hibiscos também. Ela adora comer. Então, são flores delicadas. E, segundo a minha tartaruga, é comestível para os animais, né? Ela gosta. Também eu tenho dois animais de estimação, que é a tartaruga e minha cachorrinha Roxy. Quer vir aqui? Vem, Roxy. Come here, Roxy. Vem aqui. Eu vou mostrar a minha Roxy. A minha Roxy aqui. Ah, meu amor, desculpa. Eu peguei ela. Ela sentiu dor. Desculpa, meu amor. Você se assustou. Gritou. Diga olá, pessoal do YouTube. É que ela é muito delicada, essa menina. Tem que pegar ela com cuidado. Deu dorzinha no teu bracinho. O que passou, meu amor? Mas essa é a Roxy. Ela não gosta muito de vídeo, não. Eu tenho uma amiga que tem gatinho. E, ó, ela não gosta muito de vídeo. A minha tartaruga adora vídeo. Então, ela é apaixonada por vídeo. A Roxy, não. Ela não gosta muito de filmagem. Ela fica meio tímida. A mamãe pegou você e deu dodói no teu bracinho. Não, assustei você. Me desculpa, então. Mas diga um beijinho lá pro pessoal do YouTube. O pessoal do YouTube, a Roxy, é tímida. Ela não gosta muito de câmera. Eu tenho uma amiga aí no Brasil, que ela se chama Elisângela. Ela é muito querida e ela tem gatinhos. E os gatinhos dela também não gostam de filmagem. A Elisângela, né? Ela adora fazer vlog também, de rotina de casa. E ela tem gatinho. E a Roxy também, não é? E os gatinhos deles não gostam de vídeo. E a minha Roxy também não é muito, não. Mas ela sabe que ela gosta muito? Ela é muito... Ela gosta de vestido, adora vestido. Ela gosta de moda. Mas de fazer vídeo, não. Não é muito das redes sociais, né, Roxy? Ela é um lulu da Pomerânia aí do Brasil, né? Tá bem. Então, Roxy, diga bye bye, meus amores do YouTube. Eu não sou muito de vídeo, mas eu adoro minha mãezinha. Ela adora eu. Essa cachorrinha aqui é da minha filha. Ela tem aproximadamente sete anos. Não é a bebê mais, mas é a alegria da nossa casa. A minha filha é apaixonada por ela. É a Roxy e bye bye, então. A Roxy tem medo de câmera. Vamos lá, meu amor. Então, não me deixe você devagarinho. É assim. Tem animais que gostam. A minha tartaruga ligou. A câmera, ela toma conta da cena. Ela não deixa eu gravar mais, porque ela fica correndo atrás da câmera. Minha cachorrinha já não gosta. Então, quero agradecer aí a todas as minhas amigas do YouTube, aos meus amigos do YouTube. Só por questão de curiosidade, 80% do meu público é masculino. Mas eu tenho muitas amigas brasileiras que estão sempre ali comentando no meu canal. Então, eu quero agradecer a todas as meninas, as garotas aí do meu canal. E a todos os rapazes que também passam e deixam comentários nos meus vídeos, que eu tenho o maior carinho por vocês também. Mas como a maioria do meu público é dos shirts, né? Então, 80% dos meus shirts, quem assiste os meus vídeos são homens, porque meu canal está aqui nos Estados Unidos. Então, eu estou procurando que meu canal seja mais divulgado no Brasil, porque necessito de audiência brasileira, que o meu canal é para o público brasileiro, né? Para a gente dividir aí as novidades, os nus aqui da América e do Brasil, né? Mas, a título de curiosidade, o meu canal tem mais rapazes, tá? Porque a minha plateia que assiste shirts, que está aqui nos Estados Unidos, 80%, é homem. E é, por sinal, um público bem exigente. Eu tenho que... Eu estou aqui de blusa de futebol americano.